Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim falar com vocês sobre essa máscara, tá? É a máscara Belly Angel de Magnum Super Express Lash Máscara, tá? Essa máscara aqui é a que eu tô usando hoje. Ela vem embaladinha assim, tá? Aí você só vê a cor da tampinha. E ela, você tira esse plástico, ela tá assim, tá? Eu comprei na 25 de março, inclusive eu vou deixar linkado aqui, se vocês não viram ainda, o vídeo dessa comprinha. E eu paguei R$3,00 nessa máscara. R$3,00. E eu comprei, confesso que eu falei assim, não deve prestar, porque por R$3,00... Mas eu fiz o teste e hoje eu vim falar pra vocês o que eu achei dessa máscara. Então, pra começar, ela é assim, tá? Essa daqui que eu comprei, é preta, ela vem com este aplicador, tá? Ela já vem numa consistência mais grossinha, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Ela não é tão líquida, ela já vem na consistência boa de aplicar, não é aquelas que fica borrando. E eu tô com duas camadas. Inclusive, eu tenho a foto de um olho com, com um olho sem. Porque, às vezes, dá a impressão de que não tem muito. Ah, mas não fez muita diferença. Mas eu tenho pouquíssimos cílios e... Sem a máscara, você não enxerga eles, né? Então, eu achei que por R$3,00 era uma máscara muito boa. É lógico, ela não é a melhor máscara que existe, né? Mas, assim, pra uma máscara, pro dia a dia, eu achei ela muito boa, tá? Ela dá um volume legal e ela dá uma alongada. Então, ela não é nem super uma coisa, nem super outra, né? Ela não dá um super volume, nem um super alongamento. Mas, ao mesmo tempo, ela dá um pouco dos dois. Então, eu achei que pra uma máscara, eu acho que, assim, pra uma festa, pra um evento, não seria a melhor, a mais indicada. Pro dia a dia, eu achei ela maravilhosa. Ainda mais pelo preço, né? Pelo custo-benefício, a melhor máscara que eu já testei na minha vida, né? Mas, assim, super indico pra vocês. Está aprovada. Eu achei que ela dá um efeito legal. Ela não só pinta os cílios, tá? Ela dá um efeito. Não é um super efeito, mas dá um efeito. E pra bater pro dia a dia, trabalho, escola, pra sair, assim, normal, sem ser uma coisa mais noturna, mais evento, essas coisas. Eu acho que ela super cumpre o papel. E eu gostei bastante, tá? Gostei mesmo dela. Super indico pra vocês. Então, fica aí a dica. Uma resenha rapidinha. Né? Não tem muito o que ficar falando. Deixa eu ver aqui o cheiro dela. É cheiro meio que de química mesmo. Mas, assim, é fraco. Você tem que cheirar bastante pra sentir, tá? Porque tem máscara que você abre e já vem aquele cheiro. Não tem um cheiro muito forte, não. Não incomoda meu olho. Não me deu alergia. Não me deu nada. Não irrita. E ela é bem resistente à água, tá? Pra tirar ela, ela é mais ou menos que nem a da Tango. Pra tirar. Ela é bem dificinha. Você tem que tirar demaquilante bifásico com demaquilante pra área dos olhos mesmo. Pra maquiagem à prova d'água, tá? Ela é bem dificinho de tirar. Um lado positivo. Porque se você chorar, acontecer de suar, se você transpira muito, tem a pálpebra oleosa, ela não vai borrar. Então, uma ótima dica aí de um produto BBB que me surpreendeu. Não esperava, não dava tanto por essa máscara. A gente tá super aprovada. Fica a dica pra vocês. Se vocês não me acompanham nas minhas redes sociais, te convido a me acompanhar pelo Insta. Tô procurando lançar bastante conteúdo no Insta. Queria convidar você pra me seguir. Eu sempre deixo linkado aqui. E também aqui na capa do canal tem o link. Porque é só clicar, você vai direto pra lá. Vai ser um prazer ter sua companhia lá também. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, não esqueça de ativar as notificações. Ao lado do inscrever-se, tem um sininho ou uma engrenagenzinha. Depende de onde você está me vendo. Clica ali e ativa todas as notificações. Porque o YouTube não tá enviando os vídeos que a gente lança. Se você ativar as notificações, sempre que tem vídeo novo, o YouTube te avisa. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Fica a dica de mais um produto aí, BBB. Que tem facilitado a vida da gente. Ainda mais nessa época de crise, né? Compartilhe com as amigas. Dê o seu joinha. Comente aqui embaixo se você já testou. Se você gosta. Se você já conhecia. Deixe seus comentários. Amo ler a opinião de cada uma de vocês. Tá bom? Fica aí um super beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho de estar aqui comigo. Esqueci de falar no começo. O batom que eu tô usando é este daqui. O Hope, da Florenza. O esmalte é este daqui. 104 Scarlet, da Fope. Tá? Então, fica aí meu convite pra vocês me acompanharem de pertinho. Super beijo. Obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo. Tchau!